Olá! Bem-vindo a mais um vlog aqui do canal. Hoje eu vou passear com vocês em um lugar super histórico que tem aqui na região de Buckinghamshire. E eu vou mostrar todos os lugares, sabe? Todos os cantinhos bem bonitos por aqui. Então, se for a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Mas não esquece de se inscrever e de ativar o sininho de notificações, porque aí você não perde nada que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like, porque é muito importante. E claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. E aí, gente? Gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô super empolgada, porque eu tô visitando Amersham, que é um lugarzinho dentro de Buckinghamshire. E que eu acho muito bonitinho. Eu ainda não tinha vindo aqui. Pra vocês terem uma ideia de distância, fica a 43km do centro de Londres. Vocês conseguem chegar aqui, tanto de metrô, quanto de trem. Se vier de metrô, você vai pegar a linha Metropolitan Line, vai até o final dela. Só lembra que você tem que pegar com sentido a Amersham, porque a Metropolitan Line tem várias ramificações. E aí, quando você chegar nessa região, você vai se deparar com um lugar histórico. Igreja de 1200, construções de casas do século XVII, XVIII. Enfim, tem muita coisa pra eu mostrar aqui pra vocês. Então, bora comigo passear nessa cidade maravilhosa. Eu vou começar bem aqui de frente pro memorial da guerra, né? Esse aqui é o da Primeira Guerra Mundial. Ele foi construído com uma cruz bem no topo. Na base dele vem dizendo, né? Pela glória de Deus, em memória dos homens de Amersham que deram as suas vidas pela Grande Guerra para a nossa liberdade. E aí, toda essa área, né? Todo esse jardim é em memória da guerra, tanto da Primeira quanto da Segunda. Aqui nessa parede, já vem os nomes das pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui realmente é um jardim que traz paz, sabe? E aí, no meio dele, construíram justamente isso. Uma parte que se chama o Jardim da Paz. Que aí tem uma fonte. E aí tem uma ponte que vai levar justamente ao monumento. Em memória dos soldados que perderam a vida na Primeira Guerra Mundial. Foi de 1914 a 1918. E aí, quando você cruzar o memorial, você vai dar nessa área verde, nesse jardim gigante. Com vários banquinhos pra você poder aproveitar. Quem me segue no Instagram sabe que eu vim pra cá de bicicleta. O Claudio colocou minha bicicleta na mala do carro e me largou aqui. Porque ele tava indo trabalhar. Só que a maior parte, né? Desses lugares aqui não pode entrar de bicicleta. Então eu estacionei minha bicicleta, né? Coloquei ela guardadinha. Presa numa árvore, pra dizer a verdade. E agora eu vou andar nessa região, porque daqui a gente já consegue ver uma igreja. Ela é uma igreja no estilo medieval, do ano de 1200. E daqui eu já consigo ver, né? Um pouquinho dela. E realmente, vale a pena a visita. Então vem comigo. E essa aqui é a igreja de St. Mary. Como eu falei pra vocês, é do ano de 1200. É no estilo medieval. Ela já sofreu reformas, né? Principalmente no ano de 1890. Eu não vou conseguir entrar pra poder visitar e mostrar ela pra vocês. Porque teria que ter agendado, né? Devido a pandemia. Mas eu vi fotos na internet de casamentos aqui dentro. E realmente é lindíssimo. Você pode usar tanto a igreja, quanto o jardim dela. Pra essas ocasiões, né? Especiais. Eu falei pra vocês que era do ano de 1200, não. Mas ela foi fundada em 1140. Então aqui tem umas lápides, inclusive, que é do ano de 1800. É muito comum na Inglaterra você encontrar, nos fundos das igrejas, o cemitério da região. Como aqui onde eu tô, ó. Essa é uma área do cemitério. Então tem várias lápides. Vocês sabem que a Inglaterra passou por uma guerra protestante. E aí muitas pessoas foram queimadas por não compartilhar essa ideia, né? De lutar contra. E aí aqui nesse cemitério tinham lápides dessas pessoas que foram queimadas. Mas aí teve uma época da história onde vieram aqui e demoliram tudo. Quebraram todas essas lápides. Então a gente não tem mais registros dessas pessoas por aqui. E essa construção atrás de mim foi construída em 1682. É o World Market Hall. Ele só funciona aos sábados, mas hoje você consegue andar por dentro dele normalmente. E nessa placa fala que no tempo saxão, essa cidade era chamada de Egmodesham. Não sei se é assim que fala, tá? Então tem registros daqui do local desde 1086. E aí em 1200 o rei John começou a chamar essa região de Amersham. Então assim, você vai ver nessas ruazinhas aqui várias construções bem antigas, sabe? Muitas foram reformadas, mas continuam mantendo a história da cidade. Às vezes na parte da frente, não é mais do século XVII nem XVIII, mas a parte de trás da casa continuou mantendo essa história. E eu comecei tão empolgada, né? Fazendo esse vídeo pra vocês que eu esqueci de falar que eu tô na parte da Old Town, que é a parte antiga da cidade. Em Amersham você vai encontrar diferentes partes dentro da cidade, como a Old Town, que eu tô na High Street. Geralmente em todos os bairros, assim, a rua mais movimentada, onde tem as lojinhas, vai se chamar High Street. Mas tem uma parte de Amersham que é on the hill, que é a parte mais alta, onde tem umas colinas, tem muita fazenda pra você poder visitar. Inclusive tem uma trilha que você faz que vai dar cerca aí de umas 10 milhas que você pode cruzar toda essa região. Se você tiver coragem e pernas, pode fazer essa trilha aí, que eu garanto que deve ser bem bonita. Mas olha essa entrada, gente. É que eu não posso entrar porque é uma propriedade privada. Dali você já consegue ver as casinhas bem antigas. Acredito que isso aqui deve ser do século XVIII, mais ou menos, pela madeira que tá aqui, ó, de suporte do teto. A vontade que eu tenho é de entrar em todos esses cantinhos, mas são residências de pessoas, né? E geralmente nesses lugares onde são residenciais é que você vai encontrar mais história ainda se encaixando, sabe? Entrando nessas ruazinhas. Mas ali tava uma placa dizendo que era propriedade privada. Então eu não podia entrar. Essa região aqui era uma rota onde os viajantes paravam pra poder descansar antes da chegada dos trens, né? Inclusive atrás de mim tem um hotel que é do ano de 1400 e manteve toda a sua fachada. Olha que lindo! Quem aí já viu quatro casamentos e um funeral vai reconhecer a fachada desse hotel porque ele apareceu no filme. Na verdade, o filme não foi gravado aqui dentro. Ele foi gravado no The Crown, que é um hotel que fica bem ali no finalzinho da rua. Mas eles utilizaram a fachada desse aqui porque é a mais antiga, né? Atrás de mim tá o Amersham Museum, que conta um pouquinho da história da cidade. Ele também vai trazer peças de dois mil anos pra trás. E ó, ele tá num prédio histórico também. É do século XV esse prédio que ele faz parte. Nessa região você vai encontrar mercado. Pode ficar tranquilo porque tem um texto bem aqui na High Street. Em relação a lojas você vai encontrar mais estilistas, sabe? Que é o que eu tô vendo por aqui. Agora, olha que interessante. Como as casas aqui, né, tem muitas construções antigas, eu tô em frente a uma porta que é quase do meu tamanho. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 1,57m. Então eu acredito que quem for, né, maior do que eu, tem que baixar a cabeça pra poder entrar em casa. Mas é um charme, gente. Tá cheio de florzinha assim na frente da casa, sabe? Bom, agora sim, vou pegar minha bicicleta porque eu vou pra mais longe um pouquinho. Na verdade, vocês não precisam de bicicleta aqui. Eu só vim porque eu não sabia o que eu queria conhecer. Mas a High Street, ela não é muito grande. Então se você quiser só vir na High Street, já é um passeio muito legal. Mas eu vou pegar minha bicicleta porque eu não sei pra onde que eu vou agora. Na verdade, tá meio que na hora do almoço. Eu vou ver se tem algum pub legal. Já vi que tem vários restaurantes aqui, mas eu vi que tem um que tem Estrela da Michelin. E eu quero saber se tem que fazer reserva ou não, né? Porque eu decidi ontem à noite, gente, vir pra cá. Então eu não fiz reserva de nada. Vou ver por onde que eu posso comer aqui na cidade. É, gente, meus planos de comer num restaurante com Estrela da Michelin foi por água abaixo porque ele está fechado. Eu vi que eles já estão limpando o restaurante. Então provavelmente ele vai abrir, né, pelos próximos dias. Mas por causa da pandemia ele ainda tá fechado. Mas eu entrei no site justamente pra poder ver as opções. Eu vou deixar o nome do restaurante aqui pra vocês. E aí você paga 40 ou 46 libras, né? E é uma opção fechada, sabe? Você compra um menu que você vai experimentar 5 pratos ou 6 pratos. E aí se você quiser a garrafa de vinho, você paga a parte. Se você quiser tomar um cafezinho. Mas esse valor é pra você experimentar o menu completo. De 5 ou 6 opções. Vai ficar pra uma próxima vez. Terei que voltar aqui pra experimentar. A gente não tinha como eu escolher um lugar diferente pra almoçar, né? Eu vim aqui no hotel, né? No King's Arms. Porque ele tem um restaurante que é aberto. E aí eu escolhi aqui pra fazer minha refeição. Você pode escolher almoçar no restaurante na parte de dentro. Ou como agora tá um dia bonito, né? Tá nublado, mas não tá tão frio assim. Tem a parte de fora aqui do jardim. E foi aqui que eu escolhi poder almoçar. Mas dentro do restaurante você já vê todo o ambiente, né? Toda essa história que conta aqui o hotel. Bom, eu escolhi a parte aqui de fora. Só que o sol, gente, resolveu se esconder de vez. Então ventinho gelado. Acho que eu vou acabar colocando o meu casaco. Já expliquei que no verão aqui você tem que estar preparado pra tudo. Porque só é quente quando o sol aparece. Se ele se esconde um pouquinho aí já começa a cair a temperatura. E aí você tem que ter um casaquinho na bolsa, sabe? Pra colocar por cima. Mas deixa eu explicar pra vocês aqui como funciona o restaurante do hotel. Quando você chegar devido a pandemia, quase todos os restaurantes e pubs tem tipo um QR Code que é pra você preencher com seu nome, número de telefone e o e-mail. Porque caso alguma mesa que esteja aqui em volta de você contraia o vírus, eles vão entrar em contato pra saber, né? Como é que tá a sua saúde, pra você também fazer o teste. Caso você tenha pego também. Mas agora vamos às opções de menu. Geralmente, a maioria dos restaurantes por aqui, você vai encontrar o alacarte normal. Onde você vai comer só uma opção de comida. Mas você vai ter uma opção também onde você escolhe dois ou três menus. Que aí dois menus vai ser a salada e o prato principal. Ou três menus que vai ser a entrada, o prato principal e a sobremesa. Eu escolhi só comer um prato mesmo, né? Porque eu não tô com tanta fome assim. Eu optei por um hambúrguer. E aí só um hambúrguer custa 15 pounds. Se eu escolhesse a opção de três menus, sairia por 25 ou dois menus por 20 pounds. E aí fica a critério de vocês. Tem várias opções boas por aqui. Uma coisa legal pra falar aqui pra vocês é que esse mês de agosto, o governo começou uma campanha pra incentivar as pessoas a irem mais nos restaurantes, né? Consumirem mais. Pra poder aquecer a economia interna do país. E essa campanha é o seguinte. Você vai ter até 50% de desconto na sua conta. Você não precisa fazer nada. Você simplesmente quando for pagar, você vai ter o desconto. Claro, limitado a 10 pounds. Se a conta for muito alta, você vai ter só os 10 pounds de desconto. E aí quando vier a conta, vai vir lá o desconto, né? De 50%. Se você escolher os pubs que são mais baratinhos, como o da rede Wet Spoon, você vai pagar, tipo, num café da manhã, né? No English Breakfast, um e pouco. Com o desconto que o governo vai te dar. Só que eu justamente escolhi um restaurante que não está fazendo parte dessa campanha. Então eu não terei desconto. Na mesa já fica a carta de bebida alcoólica, tá vendo? De vinhos, espumantes. E aí você sempre pode escolher a opção pequena, né? De 125 ml ou a garrafa. Pra vocês terem uma ideia, um Pro Seco custa 4,95, 125 ml. Ou a partir de 20, 25 pounds a garrafa. Meu prato acabou de chegar e tá com uma cara maravilhosa. Só tenho uma observação pra fazer. Demorou muito. Acho que eu tô aqui já há uns 35 minutos esperando o meu hambúrguer chegar. Eu acho que eles esqueceram do meu pedido. Tanto que eles pediram muitas desculpas pela demora de sair o hambúrguer. Ou acabou a carne e eles foram fazer. Gente, fiquei feliz e tudo. Olha só. Eu não falei pra vocês, ó, que o hambúrguer custava 15 pounds. E aí eu pedi um refrigerante. Mas eu não sabia se o restaurante tava com a promoção, né, do governo. Que é o Eat Out to Help Out. E tá, gente. Vou pagar, ó, menos 8,35. Então o total da minha conta aqui deu 8,40. Já fiquei feliz. E aí é assim que funciona. Não tem nada escrito. A conta chegou e tava aqui dizendo que eu ia ter a promoção. Então já curti. Vou pagar aí menos 50%. Acabei de entrar no banheiro e eu tinha que mostrar essa porta aqui pra vocês. Olha o portal. Daqui você já consegue ver como é antigo, tá vendo? Olha só a porta. Que linda. Fora essa fechadura aqui nessa maçaneta aqui, ó. Olha que legal. Eu puxo aqui e vou mostrar pra vocês o de dentro do banheiro. O banheiro em si é novinho, tá vendo? Tudo reformado. Mas por dentro, pra você poder fechar a porta, olha essa tranca aqui, que maravilhosa. Gente, tô apaixonada. Tudo estilo bem antigaço mesmo. Agora sim, já peguei minha bicicleta porque eu vou andar pela cidade e mostrar um pouquinho pra vocês. Até, ó, já coloquei minha câmera, minha DJI aqui pra vocês poderem ver todos os lugares que eu tô indo. Ó, parei aqui de novo pra mostrar pra vocês que aqui em Amersham tem cerca de 150 construções do século XVII, XVIII, como eu já tinha falado pra vocês. Mas como que vocês reconhecem isso? Tá vendo essa casinha branca aqui atrás de mim? Então, esse modelo de casa é da época da dinastia Tudor. Então você já sabe aí mais ou menos de que época que é. Olha essa parede aqui, tá vendo? Olha essa construção aqui. Isso é muito característico dessa época. Enquanto eu tava passeando por aqui, eu fiz alguns stories e me perguntaram, né? Si, você tá almoçando sozinha? Você vai comer isso tudo? Não, gente. Eu comi a metade do hambúrguer. Mas aqui é muito comum você pedir pra levar pra casa, sabe? Então eles embrulham o restante do hambúrguer pra você e levam. Eu como já sei que não vou conseguir comer tudo, eu sempre corto meu hambúrguer no meio e vou comer daquela parte. Se por um acaso eu tiver fome ainda, né? E quiser comer o restante, eu vou lá e termino. Mas na maioria das vezes eu só consigo comer a metade mesmo. E se por um acaso você for novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, ou você que é antigo e também ainda não tá inscrito, já se inscreve porque é muito importante. Deixa seu like porque aí o YouTube recomenda mais esse vídeo pras outras pessoas. Não esquece de deixar seu comentário porque eu amo ver o que vocês estão achando do que eu tô colocando por aqui. E claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que a gente se vê por aí. Tchau! Oi! Voltei só pra te lembrar que agora você pode ser membro do canal e ter acesso a vários benefícios exclusivos que eu vou fazer só pra você. Quer saber mais? Clique aqui na opção Seja Membro que eu te explico tudinho. Agora sim! Tchau! Ela é datada do ano de 1200 pré-angro-saxã. Tchau! Tchau!